Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi a minha rotina de fazer 250 salgados em um dia. Vamos lá? Eu particularmente já estou aqui com meus ingredientes todos preparados para fazer os salgados. Eu vou estar fazendo 200 salgados. Então aqui já está preparado o meu líquido, tá bom? Meu caldo. Aqui tem caldo de frango, o caldo de frango que eu cozinhei, o frango. Algumas especiarias, sal, óleo, também manteiga. Olha, gente, a minha cebola já está queimando, ó. E posso deixar queimar, gente. Tem corrente da carne moída, tá? Que a minha carne moída estava descongelando. E aqui está a minha salcicha cozinhando, porque para fixar, né, para fixar a salcicha na massa, para ela não desgrudar, precisa, é, precisa cozinhar, tá, gente? Isso é muito importante saber. Para você que está vendo aí no vídeo, a minha carne moída já estava congelada, então só coloco ela na panela, descongelo ela, né, e realço o sabor. Para não levar para o salgado, simplesmente pegar, descongelar e já rechear o salgado, porque eu não acho isso bacana, tá? Eu acho que dá para realçar o sabor, ficar uma coisa mais natural possível. Gente, vocês estão vendo aí que o meu, o jogo de panela está até sem cabo, né? Parceria, se quiser me enviar um jogo de panela, eu nem pedi, viu? Enquanto isso, né, nós vamos refogar a carne moída, para a gente temperar com um tempero a gosto, tá bom? Eu gosto de estar utilizando páprica, um salzinho, né, um chimichurri, acho que fica delicioso. Também coloco o cheiro verde, tá bom? Mas é opcional. Gente, a minha salsicha já cozinhou, tá bom? E agora eu tenho que colocar uma panela aqui para esquentar. Essa panela aqui já é melhorzinha, essa panela eu amo ela, gente. E eu tenho que deixar ela esquentar, né, para mim colocar o óleo, né, porque aqui eu vou fazer o recheio de frango, tá bom? Aqui o meu caldo já está quase pronto, ó, já está borbulhando para mim colocar a farinha de trigo. Eu vou acrescentar 2kg de farinha de trigo, tá bom? Então já vou ali separar e se embora. Enquanto eu separo ali, é tempo da panela esquentar para a gente colocar o frango, tá bom? A panela já esquentou e agora eu vou acrescentar meia cebola, tá bom? Cebola de cabeça, tá, gente? Esse barulhinho é uma delícia, né? Só eu que gosto desse barulhinho. Se você gosta desse barulhinho também, apaixonado por cozinhar, comenta aí nos comentários. Gente, o meu frango já está aqui desfiado, tá bom? E é muito importante também vocês prestarem atenção quando vocês forem fazer desfiar o frango, tirarem os ossos, olharem bem, tá bom? Isso é muito importante, porque às vezes você pega uma encomenda e tem crianças, né? Não é somente por crianças não, né, gente? Até mesmo a gente adulto acaba engasgando, né? Então, é de extrema importância vocês prestarem atenção nisso. Gente, aqui eu estou utilizando cebola, mas vocês fiquem a critério de vocês, tá bom? Tem gente que não gosta, tem cliente que não gosta. Até mesmo você frita a cebola e depois tira a cebola, tá bom? Só para dar um gosto mesmo no óleo, porque tem gente que não gosta a textura da cebola, tá bom? Então, vocês estão vendo que o meu frango está bem trituradinho? Gente, acreditem em vocês ou não, mas eu triturei ele na mão. Amassando mesmo, viu? Com as mãos higienizadas, tá bom? Isso é importante, tá bom? Ou se você também não quiser, você pode chacoar ele na panela de pressão, lembrando sem o caldo, tá, gente? Só o frango lá, tira os ossos primeiro e balança na panela de pressão. Ou também tem aqui no nosso canal um vídeo que eu ensino a desfiar frango na batedeira. Mas aquele vídeo lá está com o arco, né? Então, utilizem outro, né? Utilizem outro arco, outro batedor, tá bom? Não utiliza aquele de fazer bolo de massas leves, não, tá bom? De bater chantilly. Utiliza aquele de massas pesadas, tá bom? Porque o meu que eu utilizava só para aquilo quebrou, tá bom? Justamente por causa disso, tá, gente? Então, eu gosto de agir com sinceridade com vocês. E se vocês quiserem dar uma corzinha na massa de vocês, eu utilizo o açafrão, tá, gente? Utiliza um açafrão de boa qualidade. Isso vai fazer com que o seu salgado, eles ficam mais deliciosos e também não fica... Porque tem algumas marcas que não são boas que soltam tinta, viu? É tinta, literalmente tinta. Gente, eu acrescento açafrão também no frango. Dá uma coloração mais bonita. Eu acho lindo porque não fica tão anêmico, sabe? Lá no curso que eu fazia, muitas meninas não gostavam de usar o açafrão, né? Inclusive, se estiverem vendo o vídeo... Opa! Um beijo para todas vocês. É... Mas fica a gosto de vocês, tá bom? Nossa, o cheiro de frango também já está pronto. E agora a gente vai para a massa, porque aquela água ali não pode secar, não. Em nome de Jesus, vamos lá. Agora é a melhor parte que todos adoram, sovar uma massa quente. Quem adora? Eu amo, gente. É muito difícil, tá? Mas a gente tem que... Ó, você pode estar utilizando também a pá, a pá, né? Essa aqui é a minha de madeira, tá, gente? É... E você vai sovando, tá, gente? Mesmo ela quente. Volto com ela sovada. E quando o seu cliente pedir aquele desconto, sabe? Aquele desconto que a gente ama, sabe? Eu, particularmente, gente, não dou desconto, tá? Nos dias atuais que a gente vem vivendo, eu não dou desconto. Ai, Sandro, que coisa chata você não dá desconto. Gente, as coisas estão super caras, né? Opa, deu uma caidinha aqui. As coisas estão super caras, gente, no mercado, tá? Não é fácil a gente manter uma confeitaria, a gente manter uma salgadeiria ou qualquer negócio nos dias atuais. Então, assim, eu particularmente penso... Olha, sovando uma massa dessa quentíssima, tá? Vai lá saber quantos graus tem essa massa, tá bom? E muita gente não tá disposta a fazer isso, não, gente. Tá entendendo? Muita gente... É por isso que eu sempre digo essa frase que eu espero que fique no coração de vocês, tá? Se fosse fácil... Se fosse fácil, todo mundo fazia, entendeu? Então, isso é muito importante. Quando alguém vem pedir algum desconto pra vocês... Outras coisas também, valorizem o trabalho de vocês. Eu, particularmente, não dou desconto. Pode deixar aí. Por quê? Porque tem toda uma trajetória por trás disso. Às vezes, a gente pega a chuva... Eu mesmo, no meu caso, de bicicleta elétrica, de supermercado, de ir em outros lugares, sabe? Debaixo de chuva, então... Muitas pessoas nem sabem disso, entendeu? Às vezes, quando encontra o salgado, um bolo pronto, e simplesmente ainda pede desconto... Gente, eu acho que isso é um desaforo. Eu falo que, infelizmente, não tem como, né? E se a pessoa insistir muito, eu falo, né? Porque, nos dias atuais, não permite desconto. Eu não consigo dar desconto. Adoraria dar desconto. Adoraria não, né, gente? Porque tem trabalho da gente também. Vamos convenhamos, né? Andamos e convenhamos. Tem trabalhos que a gente não cobra nem a mão de obra, né? Vamos convenhamos, né? Então, ó... Aqui, maçando, mais de três quilos de massa na mão, no muque, tá? Porque não tem sovadeira, não. Então, né, preciso comprar uma. Se Deus quiser, Deus vai me dar alguma aí. Um trabalho, esforço, dedicação, né? Então, é isso, gente. Ó, massa sovada, tá bom? No muque, vocês viram, né? Ó, mostrar pra vocês. Enrolar agora e vai pra um plástico filme, esperar dar uma descansadinha. Pra gente montar o salgado. Olha que tanto de massa. Vou fazer isso aqui, gente, porque tá muito quente, tá bom? Senão vai queimar minha mão, tá? E já a gente vamos simbora pra segunda parte, né? Segunda parte. Let's go! E agora eu vou fazer pastelzinho de frango, tá bom? Peguei um pouquinho de massa. Olha como a minha mão é grande. Peguei um pouquinho de massa, tá? E eu vou abrir. Gente, eu vou abrir... Vocês podem abrir com uma espátula, tá bom? Eu vou abrir com uma forminha de salgado. Sabe aquelas forminhas de salgado de vitrine? A única coisa que eu tenho aqui que vai me ajudar. Vou abrir a massa, tá bom? Vou abrindo e deslizando. Ó, aqui eu tenho... Porque eu coloco a minha mão e eu posso deslizar e abrir. Ó, eu vou esticando, tá? Mas vai aí de você, tá bom? Opa, deu uma furadinha, mas não tem problema. Vou, coloco e dou uma esticada. Tá? E você vai fazendo isso até esticar completamente. Não pode ficar fina, gente, igual uma massa de pastel, porque é uma massa de salgado. Agora eu vou estar utilizando uma forminha de pão de mel, tá bom? É o que eu tenho aqui, gente, pra usar de molde, tá? E você vai fazendo os pastelzinhos, tá bom? Ó, se você não tiver, você pode utilizar um copo. Um copo vai ser muito grande. Mas você pode estar utilizando uma tampinha de... Aquela marca, tá? De fermento pra bolo, tá bom? Você pode estar utilizando também. E aí eu vou fazendo em todas. Olha, já fiz em todas, daí eu ergo, tá? Ó, e vai saindo, tá bom? O formato do pastelzinho, que são rodelas. E olha pra vocês verem, olha o tanto de massa que sobrou. Bastante ainda da outra parte, da mesma massa, tá bom? Olha, gente, já fiz bastante o suficiente, tá bom? Tem que fazer 250, aliás, 200 salgados, eu acho que já é o suficiente, tá bom? Como que eu faço esse pastelzinho, Sandro? Primeiro, eu pego um disco de massa, um pouquinho de recheio, coloco no centro e vou fechar. Ó, pra ficar mais fácil, eu pego um disquinho de massa, tá bom? Vou pegar o meu recheio, colocar no centro, tá bom? E aí vou vir com os meus movimentos pinça, tá bom? Fechando. Fechando, tá? Fechou. Ó, vai ficar uma meia lua. Ó, essa meia lua, nós vamos vir com a própria forminha e vamos cortar as pontinhas pra dar um movimento pra... Aí que fecha, tá, gente? Ficar mais bonitinho, mais modelado, tá bom? Esse, assim, é como faz pastelzinho, tá bom? Vou fazer novamente. Pastelzinho, gente, eu também conheço também como risório, porque pastelzinho também pode ser esse de massa de pastel, né? Ó, recheio. Vou vir com a minha pinça, meus dedinhos, né? E vou fechando. Fechando, fechei. Olha, esse aqui já ficou mais bonitinho. E você vai vir com a forminha, né? Com o seu moldezinho. E vai cortar. Eu prefiro cortar por último, assim eu já vou... E já corto, tá bom? Pessoal, e assim ficou as minhas bolinhas de queijo que eu fiz, tá bom? Gente, pra vocês verem, essa é uma massa versátil e vocês podem estar utilizando em qualquer outro tipo de salgado, qualquer outro modelinho. Ó, aí no vídeo vocês estão vendo que eu fiz enroladinho de salsicha, risole, pastelzinho, croquete, coxinha de carne, de frango. Esse foi um kit festa que eu fiz, tá bom? Esses aí que vocês estão vendo aí no vídeo são os docinhos que eu faço pros meus kits festa, acompanhado de dois refrigerantes, uma Coca-Cola e um Guaraná Antarctica. E esse foi um bolo também que eu fiz de 3 quilos com o tema de skate e do Santos, né? Esse bolo era recheado de leite ninho. Foi um final de semana muito trabalhoso, mas graças a Deus deu tudo certo. Gente, essas bandejinhas que vocês estão vendo aí no vídeo eu costumo fazer pra vender quando eu não tenho movimento muito forte, quando eu não tenho muitas encomendas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço pra que você se inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Também participe do nosso grupo lá no Facebook, que é Dividindo Ideias com Sandro Gardel Boulos. Eu fico por aqui e até uma próxima. Obrigado. Obrigado.